É uma equipe nova à frente desse trabalho no fundo. Inclusive, uma das reestruturações que nós pretendemos fazer no fundo é justamente o nome, para que ele atenda aquilo que nós vemos, que realmente nós imaginamos que realmente seja a prioridade. É fomentar, desenvolver a questão social, auxiliando na atividade meio as secretarias afins. Nós tivemos seis palestrantes que orientaram a nossa assessoria, diretoria executiva, secretários executivos, todo o staff do fundo fizeram palestras capacitando, orientando no trabalho que nós desenvolveremos no dia a dia. Legenda Adriana Zanotto